Onde tem especialista, tem certificação. Produtos certificados têm a preferência dos clientes. Pode ser uma peça automotiva, um forno elétrico ou até mesmo uma batedeira. Se tem certificação, vende mais. Por isso, conte com os especialistas do Senai para certificar os seus produtos e oferecer mais segurança e qualidade para os seus clientes. Soluções Senai. Tecnologia e inovação por especialistas.